Estamos de volta com o Programa Mais Itabaiana e eu sempre digo para você acessar o Facebook, o nosso, a nossa página no Facebook, Programa Mais Itabaiana, está aqui embaixo, né? Está aí embaixo. Programa Mais Itabaiana, para você saber como é que essas matérias são gravadas. Assistir os programas, está tudo lá, né Cristiano? É, está dizendo ele. E mais, deixa a sua sugestão de pauta. Nós queremos, você que é de Itabaiana ou não, diga para a gente o que a gente pode fazer para lhe atender e a gente vai atender. Programa Mais Itabaiana está aí embaixo, o endereço do nosso Facebook. Mas olha, Itabaiana seguindo essa linha da diferença, né? Itabaiana tudo é diferente, Itabaiana tudo é maior, Itabaiana, enfim. No comércio de Itabaiana, você encontra coisas muito baratas, mas tem coisas também muito especiais, coisas que eu falo, produtos. Por exemplo, Itabaiana é conhecida como a terra do ouro. Logo, logo eu vou mostrar uma matéria especial sobre isso. Mas essa matéria que eu vou chamar agora, mostra que tem produtos aqui que custam, imagine, ouro, o preço de um carro. É verdade. Acompanhe a reportagem de Maís e Rocha. Grifes conceituadas, itens que enchem os olhos de beleza, máquinas potentes. Que o comércio de Itabaiana se destaca pela variedade e grandeza, isso não é novidade. Mas o que surpreende por aqui é o mercado de luxo. Nessa loja de imóveis, a cada andar, o requinte aumenta. São mais de 40 ambientes com peças da mais alta sofisticação. E quem não deseja os prazeres da riqueza. Nós vamos sempre, eu e minha filha, Mayara, nós vamos sempre às feiras mais conceituadas, mais bem conceituadas do país, que é em Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, Gramado e São Paulo também. Então nós trazemos de lá as tendências, nós trazemos sempre as novidades. Então sempre temos coisas bonitas. Não perca uma feira, porque sempre tem algumas novidades. E fazendo sempre cursos para melhorar, atender bem o cliente, todas as necessidades do cliente. Agora, dê uma olhadinha para essas joias. Um conjunto desses pode custar o mesmo valor de um carro zero quilômetro. Peças belíssimas, com excelente qualidade, excelente acabamento, que duram para sempre. Exclusivamente para mulheres finas e de bom gosto. Aqui, como já é de costume, nós negociamos diretamente com o cliente. À vista, dou um excelente desconto. Posso dar um desconto para salar para menos vezes também. E o importante é o cliente sair satisfeito e com suas lindas peças. Os artigos de luxo também incluem veículos de alta tecnologia. No mercado de luxo de Itabaiana, o que não falta é compradores. Nos últimos dias, essa loja aqui vendeu quatro tratores, que custaram nada mais, nada menos do que meio milhão de reais. Que tal ter um trator que pode trabalhar sozinho? Facilidades para quem tem para gastar. Essa máquina hoje tem cabine, ar-condicionado, tem um motor que tem um gerenciamento de consumo. Ela tem a predisposição para o piloto automático, onde o operador vai realizar as atividades de uma maneira mais precisa. E hoje ela tem um motor que é um diferencial grande, que é a maior reserva de força da categoria, onde dá agilidade e velocidade aos processos de tratos culturais e preparo do solo. Pois é, viu quanta coisa bonita e quanta coisa cara também. Mas olha, são produtos especiais. Não se enganem, é no comércio de Itabaiana que você encontra os melhores preços de Sergipe e talvez do Nordeste. E agora nós vamos falar em um assunto que está preocupando muita gente. O prefeito Valmir Fransquinho recebeu uma determinação do Ministério Público para padronizar a feira de Itabaiana. A mais tradicional feira do Nordeste, talvez a maior do Nordeste. É difícil mexer numa tradição de décadas. Mas o prefeito, como sempre, o homem do diálogo, reuniu feirantes no auditório da Universidade Federal para conversar com ele, trouxe os seus secretários, o seu procurador, trouxe pessoas que entendem do assunto e garantiu. Ninguém será prejudicado. Feirantes de Itabaiana estiveram reunidos esta semana para receber orientações a respeito da padronização da feira livre do município. O encontro aconteceu no auditório da UFIS e foi ministrado por Lucas Cardinale, subprocurador do município. A partir do momento que se muda a banca, com padrão de 2x1 e com 5 cores específicas, amarelo, verde, azul, vermelho e marrom, a gente já estabelece as mudanças a partir daí. Então o primeiro momento foi mostrar os padrões do decreto de mudança, além de colocar um avental. E depois a gente partiu para uma perspectiva de esclarecer a mudança comportamental, esclarecendo para eles a responsabilidade que eles tinham na mudança de comportamento, com limpeza, com exposição e como isso ia funcionar. Diante disso foram surgindo uma série de dúvidas, inclusive dúvidas que a gente não tinha abordado, como a perspectiva de transporte dentro da feira, como a perspectiva de carga e descarga, a respeito de questões de horário. E nós tentamos elucidar todas as dúvidas, o prefeito também compareceu. O prefeito teve a oportunidade, inclusive, de receber uma queixa específica a respeito da fiscalização, pedindo que houvesse uma ampliação nesse processo a fim de que a feira mantivesse a organização por mais tempo. Então ele se comprometeu a organizar e a fiscalizar durante todo o período da feira, que compreende de 6 às 6, de 6 às 18. Enfim, a partir desse processo a gente deu conta de explicar todas as perspectivas, inclusive o contexto judicial que motivou a isso e, inclusive, as consequências que isso trará no sentido positivo, de organização, de exposição e de ordem. E depois nós partimos para uma perspectiva de sanear dúvidas, esclarecendo pontualmente as dúvidas individuais que cada um tinha a respeito de sua banca, a respeito de sua cor, a respeito de uma situação que lhe era específica. É a mudança necessária, a gente viu aí como foi explicado que eles sofreram até uma penalidade aí, mas eu acredito que vai ser bom para todo mundo, pelo menos da forma como foi explicado aí, eu acredito que vai ser benéfico para o município, para os feirantes, para os vendedores, desde que haja uma fiscalização efetiva todos os dias, para que imprudências e coisas, hábitos, maus hábitos anteriores, não continuem acontecendo. O prefeito de Itabaiana fez questão de participar do evento e ajudou a esclarecer algumas dúvidas dos feirantes. Primeiro nós vamos padronizar a feira de Itabaiana. A feira de Itabaiana é uma das maiores do Norte e Nordeste, e a partir de sábado nós já estaremos em alguns pontos com bancas novas. Então é necessário essa mudança para a melhoria da qualidade até da feira, do atendimento dos feirantes para os consumidores. Então a gente espera que todo mundo fique extremamente satisfeito, feliz, porque a feira de Itabaiana é uma feira muito grande. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado e nós vamos fazer essas mudanças, porque é necessário, então nós temos uma determinação judicial e nós temos que obedecer. E é isso, se a feira já é bacana, já é muito frequentada, vai ficar ainda melhor. Não tenho dúvidas disso. Aqui em Itabaiana nós teremos, além da maior feira, a melhor e mais bela feira do Nordeste. Acredite nisso. E nós estamos chegando ao final do programa, convidando você para acompanhar toda a programação da TV Atalaia. E no próximo sábado, depois do Canal Elétrico, nós estaremos de volta com muitas informações e muitas matérias bacanas para você. Muito obrigado pela grande audiência. Fique com Deus e até o próximo sábado, se ele permitir. Tchau! Fique com Deus e até o próximo sábado.